Mali, o país tem agora um primeiro-ministro civil, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Mokhtar Awan. A CDO deverá agora levantar as sanções impostas ao país após o golpe militar, 18 de agosto. Egito, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sameh Choukri, reúne com a delegação do movimento palestiniano Fatah, no Cairo, para conversações de reconciliação e sobre as eleições gerais. Zimbábue, professores estão em greve no início do novo ano escolar, exigindo melhores condições de trabalho e equipamento de proteção para o Covid-19. Itália, pela primeira vez, o desfile de moda de Milão é dedicado aos estilistas negros como parte do calendário oficial para destacar a falta de diversidade na indústria. Cinco estilistas no desfile têm raízes africanas. E Kenia, Caixa Atik, tem apenas 10 anos, mas consegue já levantar o seu próprio peso, graças ao treino com uma atleta que competiu nas Olimpíadas de 2017, a sua avó, Mércia Obiero. E aí Legenda Adriana Zanotto